Quando eu te penso, já tá tudo bem Me imagino em algum lugar Que só existe o nosso amor e mais nada Queria hoje poder te encontrar Te abraçar e nunca mais largar Te amo tanto que chega a transbordar Você tem o melhor sorriso Tem o abraço que é meu abrigo E esse olhar que me acalma Vem em mim fazer morada O meu corpo é sua nova casa Não demora pra se mudar Não demora pra se mudar